Vai ser tudo pronto? Talvez agora a ordem para o larguem. Tudo pronto? Foi dada a partida para o 13º palio do programa. Leão Dines, Gran Prêmio Latino-Americano, versão 2019, Clube Ípico de Santiago, no Chile. O novo chileno, Brown Storm, que atirou um correnteiro para o argentino aqui por dentro. Pílrio Nelson, correndo em segundo. Eu expresso o chileno em terceiro, com a brasileira lá por fora. Jacena, correndo em quarto. Sicti Song, argentino, correndo em quinto. Sensacional do Peru, vai em sexto. Phil Moore, com o Ricardinho brasileiro, vai aberto lá por fora, correndo em sétimo. Milos, o peruano, correndo em oitavo. Dordiri, a prima do Chile, correndo no Nombard. Outro chileno, correndo em décimo, décimo, primeiro. O peruano, More Than Road, em décimo, segundo. O chileno, Penrose, em décimo, terceiro. Nuevo Maestro, do Chile. Nicolas, o argentino, depois o Wing Hill, do Chile, na ponta. Brown Storm, a sede do outro. E na vanguarda, saiu tirando vários e vários coros. Eles entram pela extensa grande curva do Clube Ípico de Santiago, no Chile. Na ponta. Brown Storm, tem vários e vários coros de vantagem. Vem com nove na manta. Piro Nelson, segundo. Brasileiro, aberto lá por fora. Phil Moore, com o Ricardinho em terceiro. Eu expresso em quarto. Sicti Song, correndo em quinto. Jacena, brasileiro em sexto. Sensacional. Em sétimo, foi Fabírus. Benrose, More Than Road, During Hill, e Numbard. Nicolas, na ponta. Brown Storm, sempre com vários coros de vantagem. Eu expresso tomou a segunda colocação. Piro Nelson, terceiro. Phil Moore, corre em quarto. Ao contornar, é a curva de chegada do décimo terceiro. Pário do programa contornar. A curva de chegada e quem atropelou a retornada do Longínio. Gran Prêmio Latino, americano 2019, na ponta. Brown Storm, vários coros. Eu expresso em segundo. Piro Nelson, terceiro. Com o Iaprimo. Iaprimo, tomou a terceira. Tomou a segunda. Avança para fora. Brown Storm, tem vários coros. Ele expresso. O Iaprimo, 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 avança para fora. Na ponta. O Convisto, Brown Storm, tem três, quatro, cinco. Vem voando. Iaprimo, Iaprimo, avança para fora. E vem cortando um correnteiro. Do primeiro para o segundo. Meio curva do primeiro para o segundo. Iaprimo, pesco, se defende por dentro. O Brown Storm não se defende mais. Iaprimo vai dominando. Giro a cabeça. Iaprimo, pesco, meio curva. Um correnteiro. Em segundo, Iaprimo, aparecendo. Nombar, Nombar, tomou a terceira. Na quarta, Penrose. Na ponta. Iaprimo, vai levar o Londinhos. Latino, americano. Levou o cruzado. Iaprimo, Nombar, Brown Storm, Penrose. Ele expresso. Vamos aguardar. Quinze na manta. Levou Iaprimo, cavalo, tordilho. O chileno que tem um passo a minuto cinquenta e oito e sessenta e oito para os dois mil metros na grama leve do clube Iaprimo de Santiago. Um valeu do Iaprimo, número quinze na manta. Cavalo que tem uma filiação maravilhosa, macho, tordilho. Três anos, chileno, Master Craftsman, na Yoquizera, por Special Quest. Vai nessa linda câmera, na diagonal. Esse cavalo criado pelo Arasdão Alberto, na propriedade do estúdio La Pacita. Tramendo para Guilherme, Guilherme, Joque, Jérame Laprida.